Gênesis, capítulo 28 Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem. Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labal. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro. Terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o Arameu, o irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e a mãe, Jacó havia ido para Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalat, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Beceba a fim de ir para Aram. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Eu farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Jacó acordou e disse assim De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz. Mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo Se me deres roupa e comida Se eu voltar são e salvo para a casa do meu Pai Então tu, ó Senhor, serás o meu Deus Esta pedra que pus como pilar Será tua casa, ó Deus E eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres E eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres